Oh terras do nosso Minho Dou um salto a vila verde E deixo os meus recados Eles têm por tradição O lenço dos namorados Oh linda ponte da barca Sabes tu e sei o eu Não esqueço o vosso santo De nome Bartolomeu Se fosse a ponte do Lima Em pouco eu digo tudo Não esqueço as feiras novas E também o sarrabulho Cidade de Barcelos Nela há muita união Fazem a festa das cruzes E galo com tradição Oh minha querida braga Eu canto do coração Cidade do cantador Não esquece do São João Agora para terminar Despeço-me com alegria Aqueles que não falei Ficará para um outro dia